Nesta edição do programa especial, você vai saber sobre diferentes aspectos da vida de Eduardo, que mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Vamos conversar com ele, a família, os amigos e também saber sobre o seu trabalho com palestras motivacionais. Eduardo tem 51 anos, é casado e tem dois filhos. Vamos até a casa de Eduardo para conhecer a família dele. Eduardo sentado à mesa da cozinha, junto com os dois filhos e a mulher. Um dos filhos lhe serve café com leite colocado num suporte retangular elevado sobre a mesa. Ele bebe através de um canudo. Meu nome é Eduardo Meneghele Jr. Nasci como pessoa com deficiência, sou tetraplético. Desde o meu nascimento, nasci em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. Moro hoje na cidade de Balneário Camboriú, também em Santa Catarina. Sou funcionário público municipal, trabalho numa escola municipal e também sou palestrante motivacional. Sobre a minha infância, que eu me recordo, eu tive principalmente uma grande mãe. Minha mãe foi primordial para o meu desenvolvimento intelectual, social, de todas as maneiras. Porque se não fosse ela insistir que eu me socializasse, não só com meus irmãos, mas com todas as pessoas. Depois que a gente veio para Balneário Camboriú, eu tive uma infância ainda mais tranquila, ainda por ser uma cidade totalmente plana. Eu brinquei na minha infância de tudo o que vocês imaginam e um pouco mais. Para aqueles que estão me vendo, me assistindo e para aqueles que não podem me enxergar, eu sou totalmente tetraplético. Deficiência dos dois braços e das duas pernas. Minha mãe tentou me matricular numa escola estadual e como naquela época, ainda na década de 70, não se ouvia falar em inclusão, não existia nem essa palavra, né? Eu não fui aceito na escola. Minha mãe me alfabetizou em casa e ela percebeu que os meus poucos movimentos que eu fazia sentado no chão, que eu sentava no chão mais ou menos assim, essa minha mão direita serve de apoio. Eu apoiava assim no chão e eu brincava aqui na frente. Naquele dia que ela viu eu brincando com os objetos no chão, ela largou tudo que ela estava fazendo, ela sentou no chão e pediu para eu tentar arriscar num papel. E como qualquer criança que nunca pegou uma caneta, a gente aperta demais e o papel corre junto. E eu não tinha outra mão para segurar o papel. E minha mãe não segurou o papel. Ela fez com que eu levantasse a bunda e sentasse uma parte em cima daquela folha para começar a escrever. E dali para frente, com os exercícios que ela fez repetidamente comigo, eu fui tomando mais jeito de escrever nessa posição. E eu digo que minha mãe foi inteligente porque ela não fez com que eu botasse minha mão em cima de uma carteira normal ou de uma mesa para escrever como a normalidade exige que a gente seja. Ou seja, ela percebeu que a minha mobilidade era nessa posição, sentado ali e tinha que sentar em cima do papel para escrever. E foi assim que eu aprendi a escrever e foi assim que no ano seguinte ela voltou à mesma escola para matricular o meu irmão e pediu para aquela escola fazer um test drive comigo. E ela assinou até uns termos de responsabilidade que se eu não acompanhasse os demais alunos ela me tiraria da escola. E eu entrei naquela escola e estudei da primeira série, a terceira série do primário, sentado no chão, na frente dos meus colegas, em cima de um tapete. Eu quando passei da fase da oitava série, hoje ensino fundamental e fui para o ensino médio, eu fui cursar um curso chamado técnico em construção civil, desenho arquitetônico. Um outro grande desafio, era a única escola que tinha para eu fazer o segundo grau mais perto da minha casa, eu ia ser projetista. E tive que sentar em cima de um técnico, que é uma prancheta adaptada para fazer desenho e me formei. E foi nesse ano que eu conheci um dos melhores amigos que podiam passar na vida de qualquer pessoa, que são esses seis rapazes que passaram nesse segundo grau e foram os meus melhores amigos. Esses caras me proporcionaram os melhores momentos de vida que qualquer um gostaria de ter. De acampamento, de teste de sobrevivência na mata, sendo carregado no colo por eles, comendo inseto e raiz, porque eu não podia comer nada sozinho, que eles tinham que botar na boca, eu tinha que comer, eu estava morrendo de fome, mas eles foram os caras que me levaram para a noite, me levaram para as baladas. Logo em seguida já vieram as motos, nosso grupo era chamado Criaturas da Noite e todos nós tínhamos uns apelidos. E eles me colocaram um apelido, que eu carrego até hoje e sou conhecido na minha cidade, nas minhas palestras e adotei esse nome como, vamos assim dizer, um nome artístico. Eles me apelidaram de torto pela minha característica física. Duas fotos antigas. Na primeira, Eduardo e um rapaz à frente de uma placa indicativa. Outra, Eduardo ajoelhado na cadeira. Tive algumas namoradas, como qualquer pessoa, namora, termina. As pessoas talvez tinham medo até de namorar comigo para depois vir a terminar. Levei muito fora na minha vida, o meu ranking de fora são muito mais do que ganhos. Mas eu me considero ainda um torto muito sexy. Então, o sexy que eu conquistei uma gatinha, eu já tinha 23 anos de idade e ela tinha 16 anos. E eu já era formado no segundo grau e de vez em quando os meus amigos me convidavam para sair com eles de moto, ainda não tinha a minha moto. Eu andava deitado em cima do tanque da moto deles e a gente ia para essas escolas à noite caçar, como se dizia antigamente, né? Caçar as meninas. E eu encontrei uma moça lá, que hoje é minha esposa. Nós acabamos namorando e casando. Oi, eu sou a Sandra, Sandra Mara, dona Cimento Menegheli. Eu sou esposa do Eduardo, sou mãe, sou estudante do curso de pedagogia, sou dona de casa, enfim, multitarefas. E eu me lembro que quando eu vi o Eduardo a primeira vez na minha vida, ele estava deitado em cima do tanque da moto do amigo dele. Literalmente deitado, a cabeça apoiada num braço e as pernas no outro. E eu simplesmente cutuquei a minha amiga do lado e falei assim para ela, olha lá o que fazem com aquela criaturinha. E a gente começou a rir, porque foi muito engraçado, porque o Eduardo também estava rindo. E eu lembro que eu não tive pena do Eduardo, porque eu achei ele muito feliz. Ele estava rindo muito daquela... Eu não sei se ele estava indo conversar com alguém, mas ele estava numa bagunça com os amigos dele. E eu lembro que no decorrer dos dias, o Eduardo estava sempre na escola, porque uma irmã dele estudava lá também à noite. Eu lembro que toda vez que o Eduardo chegava nessa escola que eu estudava, eles tiravam o Eduardo de cima dessa moto e colocavam o Eduardo no refeitório, em cima da mesa do refeitório. E eu achava interessante que ele tinha muitos amigos e as pessoas que estavam em volta do Eduardo sempre estavam rindo muito. E eu comecei a ficar curiosa, porque uma das minhas amigas namorava com um dos amigos do Eduardo. E eu pensei, meu Deus, o que é que acontece que ele está rindo tanto? O que é essa galera que está com ele? E eu comecei a me aproximar e fui conhecendo o Eduardo. E... Contagiou. Porque o Eduardo é assim, ele simplesmente contagia com a alegria dele, com essa força de viver dele, quem está do lado. E eu lembro que uma amiga minha falou para mim, Sandra, o Eduardo está afim de ti. Eu falei, não pode. Não, ele está. E se ele te pedir em namoro, o que é que tu vai falar para ele? Gente, eu falei assim para ela, se ele me pedir em namoro, eu vou aceitar. E foi interessante, porque não passou 20 dias, pintou um show do RTN, aqui em Balneário Camboriú, no antigo Autocine. E o Eduardo me convidou para ir no show. E eu fui, fui no show, levei minha irmã comigo. E nesse show, o Eduardo me pediu em namoro. A minha estratégia era sentar no braço da cadeira, como se eu ficasse de joelhos, e sobrava um espaço no assento da minha cadeira de rodas. Onde as pessoas ali, quando estavam cansadas, sentavam naquele espaço. E eu fui para aquele show com essa intenção. Começou a música, eu já dei o jeito de ficar sentado no braço da cadeira, esperando a Sandra sentar ali, para eu dar o bote. Mas a desgraçada gostava de dançar. Dançou o show todo. E eu fiquei com uma dor na minha perna, porque eu fiquei quase as 14 músicas do que o RPM tocou naquela noite, dia ajoelhado, pagando meus pecados, esperando ela sentar. E ela não sentava. No finalzinho do show, ela resolveu sentar ali, toda descabelada, suada. Sentou ali, já deu aquela adrenalina, o meu coração disparou, a saliva engrossou. Eu não sabia se eu queria mais pedir ela em namoro, ou melhor, eu sabia que eu queria. Mas aquela tensão, o medo, a dúvida, eu sei que eu me ergui um pouquinho para frente, perto do ouvido dela. E falei, Sandra, quer se namorar comigo? E ela olhou para trás lentamente e disse para mim assim, como Eduardo, não estou ouvindo nada. Pô, gente, eu pensei que ia levar mais um fora. Insisti de novo e gritei bem mais alto para ela ouvir. E quando eu falei muito alto, ela ficou me olhando e ela estava no ângulo perfeito. E eu taquei um beijo naqueles lábios carnudos que ela tem até hoje e a gente começou a namorar. Foto antiga de Sandra abraçada a Eduardo de frente para nós. Quando ia fazer um mês que eu estava namorando com o Eduardo, eu pensei, Bom, eu tenho que contar para minha mãe e para o meu pai antes que alguém conte para eles. E eu resolvi contar para minha mãe. Só que a minha mãe não entendeu. E ela falou assim, nem pensar. Amanhã, tu vai pegar tua bicicleta, tu vai lá na casa dele e vai falar para ele que tu não quer namorar com ele. Mas tu não fala que sou eu. Eu disse, tá bom, eu vou lá. No outro dia, fui até a casa do Eduardo. Eduardo tem um assunto muito sério. Ele já viu que eu estava bem diferente e daí falei para ele, olha Eduardo, é assim, assim, assim. A minha mãe não quer que eu namore contigo. Meu pai não sabe ainda, mas com certeza a opinião vai ser a mesma. Aí o Eduardo falou, Sandra, então vamos fazer o seguinte. Vamos terminar antes que fique mais sério e a gente se apaixone mais. Eu falei, cara, tu não está entendendo. Não sou eu que vim terminar contigo. Não sou eu que quero terminar o namoro. É a minha mãe. Ele disse, bom, então o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos namorar escondido? Ele disse, tu está louca? Eu falei, não. O dia que eu tiver que terminar contigo, vai ser a Sandra que vai terminar o namoro. Logo depois o triciclo dele já ficou pronto. Eu andava lá no triciclo com ele. Então o balneário e o camoril inteiro via eu em cima da moto dele. Menos a minha mãe que fazia de conta que não estava vendo. Até que ela cansou, meu pai cansou. Eles viram que a coisa estava ficando muito séria. Já fazia muito tempo que eu estava com o Eduardo. E daí ela liberou. E no ano seguinte a gente noivou. E no outro ano a gente casou. Foto. Sandra vestida de noiva na garupa do triciclo de Eduardo. A gente programou uma surpresa para esse casamento. Os amigos deles sempre falavam assim, Torto, tu não se preocupa. Que a valsa a gente vai dançar com a tua noiva. E ele chegou para mim e o Eduardo falou assim, Eu vou aprontar uma para esses caras. Eu vou aprontar uma para esses caras. Eu vou fazer uma cadeira para a gente dançar a valsa. Tu topa? Eu falei, claro que sim. Vamos fazer uma cadeira. E ele fez. E a cadeira ficou pronta um dia antes do casamento. Então ninguém sabia. Nem a família dele, nem a minha. Ninguém sabia. Só eu e o Eduardo que sabíamos que a gente iria dançar a valsa. Então no decorrer da festa do casamento, quando chegou o momento da valsa, ele pegou o microfone, e dedicou a valsa aos amigos dele. Foi bem legal. Vídeo do casamento. Sandra e Eduardo dançam. Ele usa a cadeira adaptada que o deixa na altura de Sandra. Dois anos depois, nasceu o nosso primeiro filho, Eduardinho. Eduardo Meneghelli Neto. Dois anos depois, nasce o nosso segundo filho, Luiz Fernando. Pai que é pai, tem que dar mais do que presente. Pai que é pai, tem que dar amor, carinho, atenção. Sou o filho mais novo do Eduardo Toro Meneghelli. Me chamo Luiz Fernando. Tenho 17 anos e atualmente faço curso de logística na Olivares de Itajaí. Tive uma infância muito boa com meu pai, porque eu sempre aprendi de tudo com ele. Gosto muito de mecânica, né? Tudo que eu aprendi de mecânica foi com ele. Ele sempre foi bem duro assim com a gente, né? Mas sempre brincalhão. Sempre levou a gente em tudo que a gente queria. Quando queria brincar, ele que dava incentivo. Minha mãe não queria deixar ele, que fazia ela deixar a gente andar de bicicleta. Sou o Eduardo Meneghelli Neto, sou o filho mais velho do Eduardo. Meu pai é um cara, pô, é um cara mais especial que tem. A ligação que eu tenho com ele é enorme. Tudo que a gente faz, a gente faz junto, a gente tem os mesmos gostos. Ele está sempre presente, ele quer conhecer todo mundo com quem eu ando, com quem eu saio. Tanto que meus amigos adoram ele. Meu pai sempre faz uma brincadeira com um amigo meu novo. Tipo, um amigo meu novo vai cumprimentar ele, não sabe cumprimentar ele, já faz uma piada. É bem normal. Para alguém que acha que uma pessoa com deficiência não pode ser pai, ela está completamente enganada. O meu pai, mesmo com deficiência, ele me ensinou a ser homem, me ensinou a ter responsabilidade. Mesmo sem andar, ele me ensinou a caminhar, me ensina a levantar. Quando eu estou com algum problema, eu falo com ele. Ele é a melhor pessoa para isso. Então, meu pai é o cara. Pai e filho continuam diante do monitor. Eduardo digita em um teclado utilizando uma caneta comprida com borracha na ponta. E agora, mais um aspecto da vida de Eduardo. Deitado de lado sobre a mesa, Eduardo digita no teclado usando a caneta com ponta de borracha. Eu fiz um concurso na prefeitura. Antes de fazer o concurso, eu trabalhei como contratado, como desenhista arquitetônico. Logo depois, eu entrei na faculdade para cursar o curso de pedagogia. Quando eu estava no término, me formando, eu tive a felicidade de ser contemplado com o prêmio de mérito estudantil da Univale, da Universidade Nossa, aqui da nossa região. Nesse prêmio, eu ganhei também uma bolsa de 50% para o meu mestrado, para defender a teoria do professor com deficiência na sala de aula. Esse trabalho deu um trabalho muito grande e a gente está aí quase publicando o livro esse ano sobre esse trabalho, até para ajudar os futuros acadêmicos e incentivar também as pessoas com deficiência a se formarem professores e ajudarem a colaborar realmente com a inclusão na sala de aula. Para os deficientes visuais poderem entender, a minha bancada, a minha mesa, onde está instalado o meu computador, é como se fosse um banco, tá? Eu sento na lateral dele, sobre o banco, onde está o teclado e um lápis borracha emendado num pedaço de canetão, que fica um pouquinho maior, mais grosso, para eu poder segurar e bater com aquela ponta do lápis no teclado. Sandra ajeita a gravata de Eduardo e coloca um óculos de grau nele. Depois ela senta no banco de passageiros de um carro branco que ela vai dirigir. O carro sai da garagem. Conversando sobre um pouco sobre o meu trabalho de palestras, surgiu essa ideia de fazer palestras, porque muita gente chamava de escolas, chamava eu e a Sandra para eu ir lá fazer tipo um relato sobre a minha vida, contar um pouco sobre a minha história para motivar os alunos a quererem estudar e a ter uma profissão. Abrimos um site e tudo. Depois que a gente fez o site, começaram a chamar um aqui, um ali, a gente começou a fazer um trabalho bem legal de palestra de motivação. Hoje a minha palestra de motivação, ela dura de 45 minutos a duas horas, conforme a necessidade da pessoa que nos chama. É uma palestra realmente de motivação, é o contexto histórico da minha vida. Eu me chamo Zuleide Graff Rocha, sou diretora da Escola João Goulart e o Eduardo é um parceiro da Escola João Goulart. O Eduardo, desde que eu entrei na direção, todos os anos ele vem aqui, faz palestra. E o Eduardo mostra que somos capazes, que todos nós, quando queremos, somos capazes de enfrentar qualquer dificuldade. Obrigado a todos vocês e até uma próxima, gente. Eduardo em uma sala de aula. Meu nome é Regiane Bernardo Salvador, estudante do magistério. E assistir a palestra linda da vida de Eduardo me fez emocionar. Sou mãe de uma criança com deficiência visual e não tem como não me emocionar vendo a trajetória de vida dele. Aos poucos a plateia se levanta. Vamos conhecer alguns dos amigos de Eduardo? Eu sou Heitor Rio, mais conhecido como Negão na nossa turma. Conheci o Eduardo Torto em 1981, 82. A casa dele era o ponto de encontro. Todo mundo passava ali. Um dia sem passar ali, parecia que não era a semana. O que eu admiro nele é a capacidade de raciocínio rápido que ele tem. A forma de pensar, a maneira de tratar as pessoas com carinho, com exatidão, sendo uma pessoa correta. E isso é que me leva a ter essa admiração por ele. Eduardo Heitor e outros amigos caminham pelo deck e desviam dos galhos de árvores. Meu nome é João Batista Vicente. Meu apelido na turma foi Jeg, meio estranho. E sou amigo do Eduardo desde 80, uns 35 anos que a gente se conhece. A minha amizade com o Eduardo foi bem ilusitada. Assim que a gente, dentro da sala de aula, nós estávamos cursando o segundo grau, desenho técnico. Eu não entendia como é que um rapaz, na situação dele, conseguia desenhar e coisas. Então sempre ficava observando. E ele notou isso, né? Eu observava ele. Acho que nos primeiros meses, assim, a gente não teve contato. Logo depois, um dia de descontração dentro da sala de aula, um papelzinho batendo em mim, na cabeça, nas costas. Mas que coisa! Olhava para trás, não via ninguém, todo mundo rindo, né, cara? E o cara ali, um pouco olhei, rápido vi. Como é que um cara desse faz um troço desse, né, cara? E a partir dali a gente foi criando. Depois eu fui lá no recreio, a gente começou a criar amizade. Eu tinha uma situação também que tem um irmão deficiente. E aquilo me bateu na cabeça. Eu digo, pô, tem um irmão que é bem mais velho, hoje ele tem 67 anos. E não tinha essa vivência do Eduardo lá fora, né? Andar, conversar, brincar, tudo. A conversa, a amizade começou com ele, com o meu irmão. O que está acontecendo, né? Pô, por que meu irmão não faz? Aquelas coisas assim. Queria entender como é que ele foi criado, o que foi. E a partir daí surgiu a amizade da gente. Aí com o meu irmão, mais adiante, eu disse, cara, vai lá, vamos lá. Para a gente ver se consegue tirar ele de casa. E dito e feito. A partir do que o Eduardo começou a ir na minha casa, o meu irmão foi, ele vivia quase que interno, dentro de casa. Ele já passou a vir na rua conversar, começou a sair. Mais uns anos depois, o Eduardo conseguiu convencer ele, fazer um triciclo para ele. Então, o Eduardo foi um incentivo, assim, muito grande. Para mim, um cara muito legal, muito... Um irmão e auxiliou bastante a gente lá em casa, né? Nessa situação. Eduardo, Heitor, João e outros amigos andam pelo deck. Caminho de pedras, mar adentro. Ao fundo, prédios. Eduardo adora andar de triciclo. Ele conta para a gente sobre essa grande paixão. Triciclo nas cores amarela e vermelha. Capacete amarelo escrito torto na aba. Luiz Fernando coloca o capacete no pai, que está sentado na direção, e sobe na garupa. Eduardo dá a partida e a moto anda. Esse triciclo, antes de se transformar em triciclo, era uma Monarca Java, anos 59, uma moto normal, de duas rodas. E nós levamos, construímos um projeto, eu e os meus amigos da antiga, em especial, dois outros amigos mais de infância, que foram aqueles tiram e o Hamilton Notari, que me ajudaram a desenvolver o projeto e botar em prática. Eu desenhei parafuso por parafuso dessa moto, projetei a suspensão traseira, porque é um triciclo artesanal com diferencial de carro. Aqui na minha cabeça, aqui atrás, esse círculo, é a embreagem da cabeça. Encosta a cabeça nas costas do banco. Às vezes até as pessoas pensam que está dando um ataque em mim, mas eu estou só embreando e freando ao mesmo tempo. O freio fica no meu joelho, aqui embaixo. Que é isso aqui, movimento freio. Empurra a alavanca do freio com o joelho. Com o acelerador, eu puxo para cima, para acelerar, e solto para desacelerar. Do outro lado da minha moto, a marcha ou o câmbio fica do lado esquerdo, no movimento com o pé esquerdo. Aqui atrás, esses três botões, tem o botão que liga, desliga e buzina a moto. Ainda também, com o joelho esquerdo, eu faço o pisca aqui no guidão. Com a minha mão esquerda, que está apoiada aqui no guidão, eu faço o movimento para dirigir o triciclo. E, às vezes, eu apoio com o joelho para fazer um suporte em alguma curva mais acentuada. Eduardo e Luiz Fernando passeiam de triciclo pela rua. Rosto de Eduardo no espelho do retrovisor. Esse triciclo nasceu de um sonho quando os meus amigos, esses amigos da juventude, começaram a ter os seus empregos e comprar as suas motos. Eu não quis ficar para trás, porque um dia eu também ia ter a minha namorada e queria ter como sair com ela sozinho. Então, eu comecei a ter esse sonho e a pesquisar como que eu poderia um dia dirigir. Comecei a ler um pouco sobre mecânica, perguntar para o mecânico como funcionava isso, fazia aquilo. E comecei a conversar com esses meus amigos. E eu levei dois anos e meio construindo esse triciclo, trabalhando, vendendo loteria federal. E os meus amigos, os meus seis companheiros, sempre me ajudando, indo lá nos sábados, dando ideia. E o medo deles, e até a minha dúvida naquele momento, era que eu não ia ter força o suficiente para virar o guidão. Como eu tinha dúvida do meu braço, o que eu fiz nesses dois anos e meio? Eu amarrei, pedi para o meu irmão parafusar uma rodana em cima da minha cama e eu fazia o exercício com o meu braço, com uma latinha pendurada com areia, todos os dias, para ter uma força razoável. Eles fizeram uma pista, como se fosse uma pista oval, e molharam bastante, botaram bastante barro solto. E nas curvas, cheio de barro, porque eles achavam que eu ia passar direto. E quando eu fiz a primeira curva que eu olhei, eu já estava em lágrimas na minha moto. E quando eu olhei meus dois amigos, eles também estavam emocionados, porque eu consegui fazer a volta. E depois, acho que uns 15, 20 dias depois, eu cheguei na casa da minha mãe, pilotando a minha moto. E minha mãe disse para mim que nunca ia me botar no triciclo, porque ela não queria me ver morto debaixo de um ônibus. Perdão, 15 dias depois, ou 20 dias depois, ela estava sentada no bagageiro da minha moto, andando comigo também, em Bonar e Camburu, em algumas vezes. Hoje ela já não está mais junto com nós, mas a minha mãe foi fantástica na minha vida, como ela me deu essa energia para eu criar essas possibilidades para mim. Placa de deficiente físico presa na parte traseira do triciclo de Eduardo. Placa de deficiente físico presa na parte traseira do triciclo de Eduardo.